Beleza, beleza, estamos iniciando mais uma transmissão, vamos ver se a gente já vai estar conectado nossa página do Facebook, pode conectar então, vamos ver, quando estiver conectado, pode me dar o alô e a gente já entra e já vê se a máquina vai se cortar, transmitir aí nas outras plataformas digitais pessoal aí, chegar alguém na live aí, pode nos dar um ok, se está ouvindo bem, vamos lá, vou só conectando aqui para ver se o áudio está bem também, se já está conectado, não aparece conectado, ainda a gente vai procurando aqui uma saída aí, vamos lá, livezinha de jogos aí, antes de entrar na nossa transmissão na Twitch, vou fazer uma livezinha na página do Facebook, tentando acertar aqui alguns pontos para ver se o áudio vai entrar legal já aparece aqui, a tela está grande, já estamos com alguém assistindo, não sei se nem, se não é eu que estou assistindo aqui porque estou pelo celular também, que é a posição, porque isso é bem simples quero fazer bala com os caras então aí, vou pensar esse equipamento, não sei como é que é não sei se não está aí, se é o que deve ser fala Tiaguinho, ô Tiaguinho, Tiaguinho estamos fazendo uma livezinha de jogos aí Deve ser se está ouvindo legal E agora Estou meio que apanhando aqui Os controles Testando aí Já estamos com Pô, falhou de novo Ah, problema do controle Fala, Thiaguim Vamos curtir ao vivo aqui, meu irmãozinho Está dando retorno? Vou dar uma baixada aqui Está muito alto, Thiaguim No som do jogo O game está de boa O meu Está Está dando Entrando de novo O do game está legal Vou tentar Mexer aqui de novo Ah, está com retorno Acho que ele está escutando o meu O áudio Vê se agora deu uma melhorada Alô Agora Melhorou agora ou não? Agora eu dei uma mudada aqui Modifiquei um pouco Para ver se ele não vai pegar O do Só vai pegar só o do jogo Só Agora eu mexi O da voz Baita poe, irmão Baita poe, irmão Agora dá para Obrigado, Thiaguim A gente está apanhando aqui Está aprendendo Obrigado, hein Pô, tu é o melhor Vou até curtir aqui, meu irmãozinho Vou curtir, meu irmãozinho Julianin também Obrigado, Thiaguim Pô, tu é o melhor Estava com retorno Na minha voz Acho que ele entra No som aqui A gente está Testando aqui O equipamento Agora ficou, irmão Obrigado Vou curtir aqui A transmissão Pessoal, obrigado Cinco pessoas na live Então, pessoal Que está chegando Se quiser aprender um pouquinho A gente está Juliano Vou passar um conhecimento Para os guris Estamos começando Agora vamos Encargar Então, o som está Está bacana Estamos juntos Então Vou passar um conhecimento Para os guris Estão aprendendo Juliano Obrigado, Thiaguim Estão testando de boa Vou botar uma tela Um pouco maior O som do jogo está alto O Thiaguim Sabe o jeito, né, Juliano Sabe o jeito, né, meu irmãozinho Pô, mas não consigo sair O problema é no controle Agora vai Vou me encarnar aqui Agora vai Fala, Juliano Ensinando os guris, né Um pouco, né É o blindado Ó, mas inimigo Agora ficou 100% Pô, obrigado, meu irmão Curtiu o comentário dos guris aí Já tem Tem pessoal assistindo também Os blindados Os blindados estavam guardados Por centenas de unidades abertas Os setores acedirem Agora vai Tela grande Estamos tentando fazer aí Está conseguindo ouvir aí, Juliano Agora vou Agora vou Agora vou encarnar aqui, vó Vou passar Vou passar de fase Estamos dando a chance Para os guris, né Ó, mas não Está saindo Quadradinho dos teclados Aí tinha Quadradinho A musiquinha, hein E aí vai ter live ou não? Ô, boa noite, irmão Quadradinho dos teclados, hein Ô, musiquinha, ontem Você tinha tua live aí, meu irmãozinho Curtiu um somzinho aí Não, agora estou matando os caras Que é para eles Para passar um pouquinho De conhecimento para os guris aqui Agora Agora me liguei, Thiaguinho Tem que entrar lá naquele lugar Lá, conversar com os caras Pá Agora aqui já era Quem diabos são vocês? Pelotão Bedia Tá do centésima, vigésima, sétima Oferecendo assistência para a equipe D1 Fala com a tradinha Eles já partiram Achei que vocês tivessem explodido Qual é a posição deles? Dois quilômetros noroeste No setor 775 Certo Estamos indo Já pegamos Bedia 01 Já pegamos a visão aí Entendido Todo mundo de olhos abertos Vamos matar eles, Juliano Temos que marcar uma Para fazer, Juliano Porque nem curte, né? Agora vai Agora vai Estou pegando as manhas, né? Pô, vai ter piseiro então Aí no sábado Ah, show de bola Vou curtir aí, né? Vou curtir a tua live aí, irmão Manda para nós aí Uma mensagem aí Quando for fazer aí Quando for entrar ao vivo aí Para a gente curtir aí O teu som, meu irmão Ah, estamos aí fazendo a livezinha, né? Estamos curtindo aí Os Curtindo aí os irmãos aí Quadradinho, manda o teu Quando tu fizer a live aí Me manda o Me manda o link aí Para mim curtir aí Livezinha simples aí Nem botei muito fundo Nada Só para Só para interagir aí Com os amigos Cara, tem criança assistindo a live Não pode dizer nome aí Eu vou pedir para o pessoal Que está Assistindo aí também Acho que vê no Instagram Tá botando brincadeira aí Não coloque Tem criança assistindo Show, obrigado Juliano Pessoal que está assistindo a live aí Não botar Não botar muita brincadeira aí Muita Muita Bobagem aí Se não Pô, sai Fica ruim A livezinha família aí Aí vai Vai azarar Pessoal do Instagram Também aí Parceria Na cá de boa Não vai ser banido Pô, agora ficou Ficou top mesmo Tiaguinho Ah, estamos aí Aprendendo aí um pouquinho Fica treinamento, Juliano Dando apoio para os guris ali na frente O pessoal vai fazendo da frente Aí a gente vai Jogando um pouquinho Já estamos com três pessoas na live aí Então A livezinha pelo Facebook Antes de Antes de entrar no canal da Twitch também O pessoal quiser acompanhar também por lá Vai estar Testando aí esse Testando aí esse equipamento aí Maquininha nova Fazendo umas livezinhas aí Alguém vá para a torreta Porra Dominado Mitchell Vá para a torreta Use a torreta, soldado Calcidante, Tiaguinho Mitchell Vá para a torreta Calcidante Estamos jogando então aí Não sei 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 Dois ou três Mitchell Vá para a torreta Bora vai Use a torreta, soldado Ah Me matou Pô Tiaguinho Obrigado aí Obrigado aí Tua dica aí Outro dia eu fiz uma live de cabeça para baixo E o professor me falou Aí não dá para saber Obrigado aí Pô é pior que ele volta no comecinho ali de novo Vamos lá Vamos lá Tua de bola Obrigado aí Os comentários aí Dos amigos Fiz a live de cabeça para baixo De lado E o pessoal curtindo aí Dizendo que estava bom Vamos trocar de arma aqui Para ver Pô a gente já matei Beleza Pô é que falar aqui ao mesmo tempo e jogar É meio ruim mas Vamos pegando as manhas Vá vamos curtir esse piseiro aí Então hein Quando vê eu boto até na Quando vê eu boto até na live aí Esse piseiro aí Vai sair coisa boa hein Só música boa hein Outro dia eu estava curtindo aí Faz música aí Só coisa boa hein Só musiquinha da hora hein Coisa boa hein Assistindo o tecladinho aí do amigo Beleza hein O pessoal está chegando na live aí Na transmissão aí Deixa um Deixa um alô aí Ah a partir das 7 horas Pô show Vamos curtir aí Essa Essa sonzeira aí Agarrar essa porta aqui E levando a porta adiante Protegendo Obrigado a pessoa que está chegando na live aí Comentando aí Obrigado Conte A gente tem que poder O poder Detra a dor Alô Acerta os Tá escutando legal a voz aí, Thiaguinho. Que deu? Deu pra bola. O pessoal tá chegando na live aí, comentando aí. Obrigado, obrigado, Juliano. Quadradinho dos teclados. Livezinho, então aí, as sete. Piseiro, só coisinha boa. Thiaguinho botou aí, tá 100%. Obrigado, Thiaguinho. Pode chegando o pessoal na live aí, pessoal. Vamos lá aí, a livezinha família aí, pra interagir com os amigos da nossa página aí, do Facebook. Pô, vai ter livezinha na Twitch também, no canal da Twitch. Vou trocar de arma. Vou botar uma gramada aqui. Pô, peguei a arma mais trouxa ainda. A livezinha, o pessoal pode tá curtindo aí. Estamos com três pessoas assistindo. Vamos lá, live de família. Não precisa de muita gente também. A gente gosta de tá com o pessoal que interage mesmo aí. Não adianta encher de gente e o pessoal não interagir muito. A gente gosta de live assim mesmo. Obrigado, Quadradinho dos teclados. Juliano também aí, Titi. Tiaguinho. Tiaguinho, nosso apoiador aí também, nas lives. Nosso assessor de imprensa aí das lives, Tiaguinho. Tiaguinho Pires. E aí, o velho Tiaguinho, quando é que vai fazer a live com nós aí? Uma live musical aí. Já vai sair essa data aí ou não? Marcar com o velho lá pra nós fazer uma... Uma live junto aí. Uma live musical aí, o velho. Apresentar a live pra gente aí. Hoje é uma livezinha só pra fazer um aquecimento aí antes de entrar no canal da Twitch. Pra soltar aí o pessoal. Poxa, aqui é arma mais ruim. Tá achando uma arma boa aqui. Ó, granada. Granada tem que sair correndo. Granada aqui. Quadradinho dos teclados. Show ao vivo. Pô, quadradinho. Que show, hein? Que massa, hein? Outro dia eu curti a tua live aí também. Especial. Deixa o link depois aí na página pra gente aí tá curtindo. A gente assistiu aí o teu... O teu trabalho aí, meu irmão. Quadradinho aí que tá... Sempre largando música boa aí. Não, vou tocar sim, não. A livezinha a gente sempre faz, né? De game, né? Tchaguin. Gamezinha a gente sempre curte, né? Aqui é só pra... Pra dar um treinamento pros guris aí. Não, vamos ter que tocar, né? Fazer umas livezinhas aí, tocando também. Que o gamezinho a gente gosta também, né? Tem que sair pra procurar uma arma aqui. Porque essa arma aqui que eu peguei tá até pior ainda, eu acho que tá... Além de ser ruim esse tiro aqui. Tem alguma arma por aqui, vamos procurar uma arminha aqui. Tentar achar aqui uma arma. Isso aqui é piorzinho. Zona de conforto e sai fora da minha zona de... Zona de tiro. Tem que achar. Ah, o gamezinho, na verdade, a gente sempre jogou, né, Tchaguin? Porque às vezes não tem muito tempo pra tá... Estão junto aqui comigo. Às vezes a gente não tem tempo pra tá entrando sempre... Fazer muita live. Aqui tem água, aqui tá. A encalheadora. Agora que o pessoal interage também na... Na transmissão aí com... De gamer também, né? Musical, o pessoal até... Até curte também aí, mas... Gamezinho a gente gosta de tá fazendo aí nas... Nas páginas. Tô até criando uma página aí pra... De game aí. Ah, troquei. Agora a arma poderosa. Obrigado aí o pessoal que tá curtindo aí a transmissão. Valeu. Obrigado, Jadson Medina. Obrigado. Jadson. Obrigado o pessoal que tá assistindo aí a nossa transmissão. Deixa um comentário pra gente aí. Deixa um gostei na página aí... Pra fortalecer, então, aí a... A nossa transmissão. Ao vivo. Agora vamos partir pra cima dos carros, então. A gente tá aprendendo aí um pouquinho de... Coma aí? Troca a arma? Ah, essa aqui é porrada. Metralhadora porrada. Obrigado as curtidas aí do... Pessoal na transmissão. Contato! Às 12 horas! E aí o pessoal... Tá curtindo aí. Obrigado, obrigado. O pessoal que tá chegando na livezinha aí. Uma livezinha simples aí de jogo. Só pra interagir com o pessoal da nossa página aí. Pô, é de gamer não. A gente tá... Brincando aí. A gente tá pra curtir aí com os amigos. Obrigado. Temos três pessoas aí assistindo a nossa live transmissão. Obrigado aí quem está assistindo. Amigos. Agora tá dando retorno aqui. Vou ter que tirar esse retorno. Seguindo a dica aí do nosso... Do nosso amigo Thiaguinho, Pires. Vamos lá. O que é isso que dá? Contato. A gente tá aí isolado. Vamos lá. Acaba quieto. A você tá com isso muito longe. Contato. 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 Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Contato. 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 A gente joga pra brincar mesmo aí Pra interagir com Amigos da nossa página Agora vamos pegar Vamos trocar de arma aqui Matava a perda dessa arma Que massa Que isso é melhor Passar um pouquinho Obrigado aí o pessoal Que tá curtindo a transmissão O pessoal que tá comentando aí Vai Brincando aí com o pessoal da página Jogando um pouquinho A call of touch Vai vai Eu achei que a resolução Ia ficar Perder um pouco Isso que eu não Botei muito filtro nem muita thumb não Vai morrer Achei que ia ter que botar muito filtro Muita coisa Não precisou não Câmera também aí tá Tá ficando bem aí o áudio Tá bom Nossa família do Thiaguinha Me deu o apoio Dizendo aí que tá Legal o áudio Dá pra ouvir bem aí Dá pra ouvir bem a minha voz Saiu um pouquinho aí do retorno Dá uma abaixadinha aí no game Só pra Ah Tem um boneco Ah contato na escada Ah também Ah mas eles Granada Então toma granada Vai atirando de gamer Então aí só pra Interagir com o pessoal Na página Obrigado aí os comentários Só que vai chegando Na transmissão aí Não botei nem muito fundo Botei só o Simplesinho aí Só pra interagir um pouco Curtindo aí Verificar como é que vai ficar Parte aí o pessoal Vai Pessoal vai curtindo aí Vai acessando a transmissão Obrigado aí quem Tá assistindo aí Deixa um Deixa um comentário pra gente aí Deixa um gostei pra gente saber Quem é que tá Assistindo aí Nessa transmissão Mas eu tenho que dar Meio que uma concentrada aqui Porque Só se veja uma vez Tentar Concentrar Aqui Meio Meio perdido Meio perdido Nessa volta Aqui Pra cá Agora vai Parece que ele saiu fora Baixando aqui Baixando aqui Baixando esse espaço Aqui Baixar por onde saia Aqui Como é que ele vai voltar Que ele não volta Obrigado aí Tiaguinho Com os comentários aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quadradinho dos teclados Também tá aí Na nossa transmissão Ao vivo Obrigado meu irmãozinho Aí quando tiver Esse show Nos avisa aí Pra tá assistindo A gente vai tá Curtindo também aí Deixa no Deixa o link aí Pra gente aí Assistir a tua Transmissão Quadradinho dos teclados Show de bola Outro dia eu tava assistindo aí Também bem Bem interessante Bem boa Com a musicalidade aí Do quadradinho dos teclados Piseiro Show de bola A gente vai fazer Daí uma livezinha Não sei se tem alguma coisa Pra fazer Por aqui Não Não tem Lá Lançador Havoc Vem adiante Esse é o alvo Precisamos achar Equipe demo Eles detonaram A rua Equipe demo Equipe demo Equipe demo E a gente estamos lá Vinte e três minutos Live Vamos lá Na verdade a gente vai Fazendo aí A nossa transmissão Ao vivo Pela página do Facebook Pessoal aí que está Acompanhando a nossa transmissão Fique à vontade De curtir Compartilhar Comentar Transmissãozinha aí Pela Nossa página Pra ver como é que vai ficar Nossa Nossa live também Aí pela Twitch Pessoal que não Não conhece ainda Nosso Nosso canal por lá Pode Acompanhar aí algumas Vem aqui Ah desce bem Desce bem Desce bem Desce bem Desce bem Aqui ele tem que vir Equipe demo Aqui é VED01 Estamos aí Câmbio Aqui Ai abriu Abriu um Sinal do lado Ali Copiado Estamos na escuta Estamos indo a pé Estimativa Quinze minutos Passar aqui Ele tem que Abre o lateral Aqui Certo Vamos nos apressar Vésar Pô Aqui está custando Chegar algum inimigo Vamos ver Essa Transmissão aí Ao vivo Vamos lá No meio Dos combos Primeiro Deu O neto Tem que botar Para o lado Vamos lá Ficar se esplendendo Vamos botar uma granada Para lá Pessoal que está na transmissão Aí ao vivo Obrigado Pessoal que está acompanhando Aí Uma live Stream Mesmo aí De jogos Simplesinha Só para Sem muito fundo Muita Sem muita Frescura A gente vai Só para estar Conectado Com os amigos Para estar Jogando um pouco Na nossa página Na verdade Faz horas Que eu não estava Conseguindo acessar Aqui é um trem Vamos ver se tem Alguma coisa Para pegar Estão soltando fumaça Lance uma granada De ameaça Pô Essa granada De ameaça Aqui vai ser fatal Pô Pita Pô Apareceu Apareceu Toda Vem Pá Cabeça Pá Granada Granada De mão Não vai Escapar Pá Não escapou Morto Pela granada Pessoal que está Acompanhando Muito obrigado Obrigado Comentários Lança Uma granada De ameaça Pá Pela janela Parabarece Hum Ache vai Pô Tiro Mano Pegou Dois Diretos Ache vai Jogando Ele com o touch Ache vai Pega o dinheiro Ah Tem um Vou alcançar Outra granada Que ameaça Aqui Para ver Tem alguém Inteiro Atero Escondido Também Boné Escondido Na cabeça Tá Estou Treinamento Aí Fala Juliano Juliano Também Esteve aí Na nossa transmissão Ao vivo Juliano Tavares Agorizada Do Obelisco Agorizada Do Obelisco Curtindo a nossa Transmissão Obrigado A gente vai Curtindo aí A transmissão A pessoa vai Chegando na live A gente vai Interagindo aí Com os amigos Carregar Carregar De novo Não precisa Carregar Vamos Achar Uma maneira Melhor De estar Conectando Nossa página Agora vai Meio que Me perdi Beleza Beleza Obrigado Tiaguinho Então aí Um abraço Pra ti Obrigado A tua Participação Aí Meu amigo Obrigado A gente vai Seguir fazendo Um pouquinho Mais de live Se der a volta De novo Pra gente Tá Quiser entrar Ao vivo Também Com nós Obrigado Vou confiar Em ti Que o som Tá bom Obrigado Desce uma baita Baita ajuda Pra nós Testando A nossa Testando A nossa Maquininha Maquininha nova Pra Pra tá fazendo As lives Pros nossos amigos Um abraço Obrigado Vem de novo Chega de novo Se der Faz o que tem Que fazer Volta Pra nossa live Se quiser entrar Ao vivo Também Com a gente Valeu Vamos seguir Fazendo aqui Um pouco mais De jogo Um abraço Pessoal Que vai chegando Na live Se quiser Deixar um Deixar um comentário Um gostei Fazendo uma live Página do Facebook Bora então Vamos lá Volta aí Vamos tá fazendo Uma live Agora vamos tá fazendo Umas lives Direto Obrigado Tiaguinho Se der Aparece aí Volta de novo Entra ao vivo Com nós Pra tá Batendo um papo Batendo um papo Com o pessoal Não esquece Que vai ter Quadradinho Dos teclados Recordando Só música Boa Só piseiro Só coisa boa Um abraço Pro velho Também aí Mandou um abraço Pro velho Eu disse pro velho Que a gente vai ter Que fazer uma Fazer uma live Junto Obrigado Obrigado Janinha Também Curtida Janinha Janinha Jana Maicon Obrigado aí Vamos aí Vamos fazer uma Uma livezinha Live stream Ao vivo Coisinha simples Só pra tá interagindo Com o pessoal Da nossa página Um abraço Aí o pessoal Parquerência Estamos aí Fazendo uma live Interagindo com os nossos amigos Obrigado Depois Depois se tiver tempo Volta aí Tiaguinho Estamos com três pessoas Assistindo a nossa live Livezinha Bem simplesinha Só pra tá Brincando Vamos ver Qual é que é A missão Preciso abrir o portão Vamos lá Vamos lá Abri o portão Então Vamos lá Abri o portão Comando bem simples Quer dizer Que não tá a transmissão Ah Obrigado Jana Obrigado Jana e Maicon Fiquem-se Força de Rescato CMP Ah Tamo jogando Joguinho Testando aí Obrigado Vou comentar ao vivo Aqui então Vou curtir aqui Ah Disse pro velho Que a gente vai fazer Uma live junto aí Só avisa ele aí Pra Marcar uma data aí Aí a gente já Já sai fazendo aí Uma live junto aí Vamos embora então Aí vamos Dar um pouquinho De pressão mais No jogo aí Vamos ver Como é que é Agora sim Será que Jana tá curtindo aí A live Jana Maicon Também tá curtindo aí A live Deixa nos comentários Aí se está ouvindo Bem aí O áudio também Se o jogo Está bem aí Não botei muito filtro Também Na imagem A minha imagem Também não Botei muito fundo Aqui Entrei só Simplesinho mesmo Só pra tá Aqui Mas pô Mas esse aqui Eu pensei que era Gente meu Pô E os caras Não estão atirando Por aqui em cima da casa Vamos lá Um pouquinho Ah tá bom O áudio Ah obrigado Em Às vezes eu meio que Me distraio aqui Conversando E esqueço Da vida Aqui no jogo Obrigado Em Ah tá bom O áudio O som Pô gente Tá Lutando aí Pra conseguir Um pouquinho Mais de qualidade No som Principalmente no som Às vezes a gente faz Umas lives aí Meio Ruins O Thiaguinho Tava aí Nos deu esse apoio Nos deu aí Essa dica aí Que o O som tava um pouquinho Um pouquinho alto Agora eu acho que já ficou Legal de novo Live sim aí Pra tá interagindo Com Amigos da página Tem quatro pessoas aí Na transmissão Ao vivo Que o pessoal quiser Marcar nos comentários Aí que a gente tá assistindo Pula aí Um Mulher por cima da casa Pá Vai me matar Pá Não deu Mas tá bom Vamos lá Vamos lá Faz parte Faz parte Vamos de novo Pior é que tem que voltar Todo aqui Vamos carregar Que bom que tá bom O áudio aí Então aí Tá ouvindo bem O meu retorno Aqui tá meio baixo Aqui Testando também O fonezinho aí Pra ver se Vai atender bem Nosso jogo Vamos tentar caprichar Um pouquinho mais Aqui tem Uma panezinha Aí o pessoal Ao invés de Atacar Essa O pessoal não tem Atacado aqui Eles diretos Tinha que ter atacado Aqui Tinha que ter atacado Tinha que ter atacado O pessoal na vizinha da casa Pagar as granadas aí também Cabeça Ficou top Ficou bom Obrigado aí o pessoal Que tá comentando aí O pessoal vai deixando aí Um gostei Na nossa transmissão Pra dar uma fortalecida Vai fazendo uma livezinha Vem na manhã Sem muito filtro Muita coisa Pra interagir com os nossos Amigos Esse aqui Amigo aqui também O pessoal vai comentando aí Na transmissão Não gostei Depois da outra hora Eu vou fazer uma Uma livezinha Um pouquinho mais elaborada Aí hoje é só pra fazer Uns ajustezinhos aí Na página Obrigado aí os comentários Pessoal que tá Curtindo aqui Obrigado Obrigado aqui Vou tentar Curtir aqui os comentários Na hora aqui Vamos ver o que Tem que fazer aqui Agora Vamos lá Lá da granada Pra cima deles Não tem Fugir O negócio é fugir Pra cá Se esconder Não adianta Tem que esconder Vamos lá O pessoal vai comentando aí Na transmissão Obrigado aí Os comentários Jogo tá top O áudio tá bom O pessoal tá Comentando Aquele ali que tá me atirando Quem é que tá atirando ali Cinco pessoas na live Então aí Obrigado ao pessoal Que está assistindo aí Tem marcado de onde Está assistindo também E quiser deixar um comentário Pra gente aí Também aí ajuda a gente Saber aí Quem está Quem está Na nossa live Pessoal Saindo da zona da missão Vamos tentar Acertar aqui É difícil Vamos entrar por aqui Ah esse aqui Já agora É o nosso Pá Pegou Beleza Essa parte aqui Eu vou penar É difícil Vamos lá Esse cara Ele foca ele mesmo Como é que eu tenho que criar uma estratégia Aqui Vamos lá Pô Aí o pessoal No cima da casa Também já não está mais Não tem munição Não tem granada Não tem munição Pô Entrou mal Entrou mal O pessoal No cima da casa Também tem aqui Embaixo Tirando Vamos lá Vamos tentar Afastar aqui Para não Aí Perigo Vamos afastar aqui Vamos ver Como é que vai Desachou A gente acho que já achou O local A gente tem que ir Não Esse aqui é o meu Vamos lá Obrigado Deixando os comentários Isso aí Aqui tem um Não Granada Granada Obrigado Quem está assistindo A transmissão Ao vivo Fala aí Vizinha Achar aqui Batei Pô Quem me acertou Cara Quem é que está Atirando lá em cima Lá em cima Que está o cara Obrigado Obrigado Rodrigo Rodrigo Menezes Obrigado a curtida Aí meu irmãozinho Estamos aí Jogando Jogando um pouquinho Obrigado Rodrigo Rodrigo aí Presença ilustre Na nossa Transmissão Obrigado a tua curtida Aí meu irmãozinho Estamos aí Jogando um pouquinho Vim de Kalfdutch Vim aqui Obrigado Rodriguinho Puta Deixar uma maneira Para entrar aqui Cara Se o lastreira Lá entrou Vamos dar uma bugada Vamos tentar Entrar pela janela Mesmo Não Não Entra Não Vou matar Os caras Não consigo achar Ah Falhou Sem munição Ah Como é que eu vou Vou achar agora uma outra arma Obrigado Rodrigo Obrigado Jana Obrigado Tiaguinho Obrigado Juliano Tavares Também Quadradinho dos teclados Também aí Jadson Também curtiu Nossa transmissão Ao vivo Ah Aqui eu vou ter que achar Outra arma Vamos ver se tem arma Aqui pra mim Beleza Peguei já Outra Ah Já consegui pegar Outra arma Show Vamos tentar entrar Pra dentro aqui Não Entra Não Adianta Não Vamos lá Esse aqui é dos nossos Aqui tem alguém Vamos ver se tem alguém A gente já entra aqui Direto Pessoal que tá Acessando aí Nossa live Assistindo Obrigado Obrigado Comentários Obrigado pessoal aí Que Os amigos que estão assistindo aí Que já entraram na live Juliano Tavares Tiaguinho Pires Rodrigo Menezes Jana e Maicon Bem aí assistindo A nossa transmissão Ah É um toque de guerra ainda Não dá pra beber O tanque de guerra é muito forte Vamos lá Vamos ter que Achar uma maneira aqui De Oh Não sei Ah não vou conseguir Estarar É por aqui mesmo Achar um local Deve ter alguém perdido aqui Vamos lá Capturar Tentar Entrar por aqui Vamos Correr pra ver Ah Teve aqui Ah Ah é dos nossos Ah é dos nossos ainda Pô mas Já atravessou Mal hein Atravessou mal Obrigado Os comentários aí Pessoal que tá curtindo A transmissão Obrigado Rodrigo Jadson Medina Também aí Curtiu nossa Nossa live Obrigado Jogo top O áudio tá muito bom Aí a Rapaziada aí Acessando direto aí Nossa live Obrigado Os amigos aí Que tem Obrigado a esse apoio aí Obrigado Por mim ficar aqui Pô Aqui sim Ah é uns quantos Ah é uns quantos Estratégia Vamos lá Vamos ver Carregar Machando Pô Pessoal Vamos ver De fazer a frente Frente fraca Agora deve ter Deve ter alguém Aqui Vamos lá Vamos Chegar invadindo Aqui Ah Carregar Pode esquecer De carregar Agora vai O cara Forte Minha seta de longe Não tem granada Onde é que tá Onde é que tá O cara Ah esse jogo Onde é que tá O cara Tem que achar Pô Nossa Não tô enxergando Mesmo Onde é que tá Esse prédio Ah é um Outro prédio Dois Ah Mais um lá Mais um Acertando direto Tem um Bem embaixo Aqui também Ah Aquele lá Que atira Ah Aquele lá Que me atira Ah Matei Pô Se eu conseguisse Chegar lá Mas Não vou conseguir Não pode deixar Se criar Ah Não pode deixar Se criar Nem chegar Se vai chegar Algum outro Aqui Ó Aqui atrás Tem algum Na janela Vai ser na janela Tiaguinho Pires Tiaguinho Pires Esteve na nossa Transmissão Ao vivo Aí Vamos em frente Livezinha Sem filtro Sem muita coisa Outra hora Vou fazer uma Livezinha um pouquinho Mais elaborada Vamos lá Ah Que bom Que o áudio Tá bom Aí Transmissãozinha Tá ao vivo Tá fluindo bem Aí Obrigado Dos comentários Também Do pessoal Vamos lá Aqui tem um De costa Aqui Esse aqui Dos nossos Ah Não é dos nossos Nada Esse aqui É o bandido Mas eu consigo Pular Aqui vai ser fatal Não vai dar pra descer Vou ter que descer De novo Por lá Aqui tá um dos nossos Essa plaquinha Se eu pular Aqui vai morrer Vamos lá Vamos descer Ah Aqui eu tenho Meu Ah O pessoal Vem comigo Ah Acertou Aqui Ah Acertou direto De primeira Pô De primeira Vamos lá Agora aqui Vou tentar ir pra cima Deles Mas é muita gente Ah Essa aqui é uma esquininha Essa esquina tem uma Lá em cima da casa Consegui dar no meio da cabeça Pô Lançar míssel Pô Vou lançar míssel Porque ele não tinha como escapar Vou carregar Vou carregar E de novo Acho que ele não matou ele Não Tá pra dar na cabeça Pô A visão é Essa esquina aqui é fatal Vamos lá Vamos lá Calfdutch Vamos recarregar Aqui não pode esquecer De recarregar Tem mais alguém aqui Por baixo Se aparecer lá em cima Aqui Vamos ver se ele vai aparecer Na janela Ah Aqui uma granada Pá Granada Pá Tira 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 de novo Quem é que atirou Essa granada aqui Cara Cara Quem é que atirou Essa granada Um dia Pé Ataca Peguei Pá Pô Acho que acertou Na cabeça Não Acertou Beleza Ah Matei Obrigado aí o pessoal Que Curtiu aí a transmissão Obrigado Tiaguinho Rodrigo Obrigado Rodrigo Ah Vamos Vamos pra cima De novo Vamos lá Pô Aqui tá Vamos ver aqui Se eu consigo Jogar ali Ah Pô Temos que correr Temos que correr Raio laser Pô Raio laser Carregar Não pode esquecer De carregar O cara com raio laser Não Vamos lá O pessoal Tem que Chegar Ir pra cima Vamos lá E Puxi de novo Pô É difícil Vamos lá Vamos lá Vamos embora Então aí Vamos Então aí Alguns minutos De live Já estamos a 40 minutos Mas fechando Uma horinha De live O pessoal Pode estar Contindo aí A transmissão Direto da página Do facebook Livezinho aí Antes de Fazer aí Live Pela tweet Também Pessoal pode estar Acompanhando aí Nosso canal Por lá Estão fazendo live Também aí Pelo Canal do youtube Quem não é inscrito Pessoal pode estar Se inscrevendo Nosso canal Vamos lá Pô Aqui foi Aqui já Pois Foi Todo Simbora Vamos lá Pra cima Tá bem Beleza Vamos lá Simbora Carregar 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 Pô Eles já chegam a sair Zigue-zague Vamos ver a equipe Demo Mitchell Venha cá Vamos ver Essa equipe Demo A equipe Demo Transmissão aí Ao vivo A equipe Demo Mitchell Ah Tão dependendo Só de mim Vamos lá Obrigado aí Os comentários Pessoal na página Ah beleza Primeira fase Ali Estão mortos Certo Certo Veja os explosivos deles Ainda podemos fazer isso Senhor Não somos uma equipe De demolição Não Não somos Mas se esperarmos Por outra equipe De demolição O lançador Vai ser movido Eu pego as cargas Senhor Só me dê cobertura Tem certeza Will Sim Eu consigo Certo Mitchell Você vai com o Irons Destrua aquela avante Nós daremos cobertura Vamos nessa Acionar o dispositivo Acionar o dispositivo Aqui de alto Glória Vamos lá E essa fase aqui Deve ser difícil Sem minuição Ah Caiu por aqui Vamos lá Carregar Carregando a bateria Aqui se eu consigo Matar alguém Aqui também Ganhar espaço Abriu um espaço Aqui Aqui Daqui Eu não consigo Eliminar alguém Aqui Tá Me eliminando Aos pouquinho Tá aqui Passar 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 por eles Isso aqui Vai ser difícil Vai ser difícil Tem até Fogo Aqui Segurar A pegar Ah Que arrancou A porta De um veículo Aqui Vamos lá Vamos Tentar ir Pra cima Deles Tentar ir Pra cima Deles Não consigo Ver muito bem Onde tem O que é O que é Que eu tenho Que fazer Com os caras Aqui Ai De um veículo De um veículo De um veículo eu vou me pegar Não adianta estar acima se não tiver bem, vamos lá, carregar, aqui eu tenho que ir por trás, vou tentar, vou tentar ir por trás aqui, vou na saída da zona, aqui deu, vou na barriga do, vou na barriga do cara, acho que é nosso, pelas costas mesmo, ah não, tem que ser pelas costas, vamos lá, tem que pegar, ah, é pegar algo aqui, mas tem que pegar, cargas cronometradas, pegue-as, cargas cronometradas aqui, esse aqui que eu tenho que pegar, o lançador é altamente blindado, vai precisar achar o painel de acesso para armar as cargas dentro dele, entendido senhor, Mitchell, comigo, Ok, não vamos deixar que a morte desses caras seja em vão, aqui é uma metralhadora, uma metralhadora mais forte, um só, lançadíssimo, não, aqui é uma metralhadora, tá, vou testar isso, lançadíssimo aqui, uma metralhadora, estamos sendo atacados, mudando de posição, lá, Cormac, o lançador está nos destruindo, qual é o status? A equipe Demo morreu, estamos tentando completar a missão nós mesmos, Regent S도,沢, e está desenvolvendoiros, olha, aqui é um tanque de guerra, acho que tem um tanque de guerra aqui, ah, destruiu-se, ... Já fez um estrago Já fez um estrago Me acertaram Não tem como ir Vamos lá, de novo Ligado a deixar o comentário Ligado a deixar o painel de acesso Falando para as cargas dentro dele Vamos lá, vamos tentar Tentar passar de novo Não vamos deixar que a morte desses caras seja em vão Tem cabeça aqui Que a gente tem que pegar também Para cima Vamos tentar ir para cima deles Vai, vai nesse Opa, um gigante Ele não vai conseguir na mão O lançador está nos destruindo Qual é o status? A equipe demo morreu Estamos tentando completar a missão nós mesmos Aquele equipamento Ou é um helicóptero de planta Aqui, vamos ver se eu consigo Não, estou saindo da zona aqui Vamos lá De novo Vamos clicar aqui Esse aqui bate-papo ao vivo O que diz aqui O pessoal aí que está Assistindo a transmissão Obrigado aí Quem está chegando na live aí Vamos Estão chegando Saindo da zona Ah, saiu Abandonando a zona Vamos lá de novo Vai de novo Vai de novo Não, não derruba Não, não derruba Não, não derruba Não, não derruba Formar que o lançador está nos destruindo Qual é o status? A equipe demo morreu Estamos tentando completar a missão nós mesmos Cara, vamos ver se eu consigo chegar neles Consegui chegar neles Já 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 Fazer uma baita frente Tá direto Ah, eles têm medo Tentar isso Consegui Aqui é um tanque de guerra Pegou de novo Ah, caramba Will O lançador é altamente blindado Vai precisar achar o painel de acesso Para armar as cargas dentro dele Entendido, senhor Mitchell, comigo Aqui é defender dois três Chegando para ajudar Ok, não vamos deixar que a morte desse defende Deixem em mão Dois três Mudando de alvos Tá Deixem lá Tem um tanque de guerra Gigante Contato, mais duas senhoras Estamos sendo atacados Mudando de posição Aqui tem uma grande Informar que o lançador está nos destruindo Qual é o status? A equipe demo morreu Estamos tentando completar a missão bastante Ah, que é bagulho gigante Vou fugir Ah, granada Ah, não deu Não consegui escapar Pessoal que está Na transmissão aí O lançador é altamente blindado Vai precisar achar o painel de acesso Para armar as cargas dentro dele Assistindo aí Tiaguinho também Daqui a pouco está de volta aí A Jana Não vamos deixar que a morte desses caras seja em vão A gente vai Vai tentando achar aqui uma maneira de passar Essa fase E bem difícil Mas Um pouco a gente consegue Esse quadro de cut Quer marcar nos comentários Vamos dar o alto Bem aí Que foi Que é uma galera Gente Ah, tem que matar todos Que muita gente Qual é o status? A equipe demo morreu Estamos tentando completar a missão Nós mesmos Então vamos descer lá pra baixo Vamos lá Vamos descer pra ajudar Descer pra ajudar ele Vamos lá Descer pra ajudar o Opa, acertou Tem que pegar um ar aqui O cara me acerta ali Ah não, é ele mesmo Opa, como é que ele acertou Pô, de longe Vamos pra uma horinha de live Então aí Uma horinha de live Testando aí Testando aí Testando a nossa máquina Passando aí Testando aí Testando aí Testando aí Testando aí Testando aí Testando aí Estar chocada Boa Boa A equipe demo morreu Estamos tentando Completar a missão Nós mesmos Vamos pra cima Então, Guedes Esse lado de cá Não Aqui ela Abandona A missão Embaixo aqui Ai, nossa É dos nossos Vamos começar Mais ganha Vamos ficar tirando aqui Ah, é uma aqui Ah não, é dos nossos Aqui não dá pra tirar Vamos lá Ah, que uma Ah, que uma Lógica. Pra cima. Pra cima então. Contato doce. Vamos lá. Um ataque. Esse aqui não morreu, hein? Na perna. Olha que tá morto. Um ataque. Vai carregar. Vamos lá. Um ataque. Um ataque. Ah, falhou. Não tem munição. Vou pegar munição. Ah, tem que achar munição agora. Ou uma arma diferente. Vamos lá. Vamos voltar com a arma aí. Vamos voltar. Saindo da zona aqui, tem que achar algum lugar e tem que ter uma arma aqui. Vamos lá. Vou pular aqui pra cá. Vamos pra cá então de novo. Falhou. O lançador é altamente blindado. Vai precisar achar um painel de acesso para armar as cargas dentro dele. Entendido, senhor. Mitchell, comigo! Aqui é defender 2-3 chegando para lá. Saiu da zona aqui. 2-3 mudando de alvos. Vamos testando então aí o nosso jogo. Vamos ver aí. Já estamos com uma hora de live. Hora de live aí só para interagir com os amigos da página. O lançador está nos destruindo. Qual é o status? A equipe Demo morreu. Estamos tentando completar a missão nós mesmos. Uma rápida pausa aqui. A gente já volta já com um pouquinho mais de jogo aí. Nossa página. Beleza. Um rápido intervalo. A gente já volta. Beleza. Vamos lá. 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 E aí E aí Beleza, vamos Vamos ver mais um aqui então Vamos ver mais um jogo Vamos testar aqui para ver como é que vai ficar Mais uma transição aqui A página Obrigado os comentários aí, obrigado Pessoal que está assistindo A nossa transmissão, pessoal que assistiu já Pessoal que interagiu Com nossa página Com mais uma transmissão aí na nossa página Facebook A gente vai estar transmitindo também Transmitindo pelo A nossa página da Twitch Vamos deixar carregar então aqui A gente já inicia fazendo aí mais um pouco de Mais um pouquinho de live Vamos lá então aí Vamos ver como é que vai ficar Transmissão aí de áudio Vamos carregar então aí o nosso Final Fantasy Salvar Vamos de Final Fantasy Demora um pouquinho para carregar A gente vai Carregando aqui Interagindo com o pessoal da nossa página Os amigos Obrigado aí O pessoal aí que tem Se conectado comigo através Das minhas redes sociais Obrigado A gente está aí Mostrando um pouco aí de De game A gente está montando aí também Uma página aí para Está compartilhando aí com os amigos Algumas transmissões aí ao vivo Página do Facebook Twitter, Instagram Também aí pela Twitch Canal Quem quiser Pode acompanhar por lá também Os amigos podem estar Acessando As nossas transmissões Pela Twitch Canal do YouTube também A gente vai estar transmitindo Alguma coisa Fica à vontade aí o pessoal Que quiser Acompanhar As nossas transmissões Vamos de Final Fantasy Vamos lá Vamos de Final Fantasy Um pouquinho de Final Fantasy Aí para a gente Vamos ver como é que vai ficar Nossa transmissão aí Final Fantasy Esse é meio mundo aberto aí A gente vai Vamos dar um pouquinho mais Um pouquinho mais de ganho aí Para O volumezinho Da nossa Esse não é tão barulhento Que nem o O jogo que a gente estava Antigando antes Aí Vamos dar um pouquinho mais de ganho Melhorada na resolução Vamos lá Vamos lá Começando então Vamos lá Final Fantasy Se aproxima aqui Obrigado os comentários aí O pessoal que assistiu a transmissão A gente vai Mostrando um pouquinho aí Das nossas lives A gente vai fazendo aí Live Direto aí Pela nossa página Facebook A gente pode estar Curtindo então Aí mais um Mais um Acho que aqui eu saí Saí da rota né Tentar voltar aqui Que eu acho que alguma coisa Eu fiz errado A gente fez errado aqui Vamos Tentar de novo Acho que é isso aqui mesmo Vamos dar uma olhada aqui Nesse mapa aqui Que sorte Vamos voltar aqui Vamos lá voltar, cara. Bom, agora pra voltar é difícil. Eu acho que já era. Beleza, já era. Já era, vamos lá. Vamos aprendendo aí devagarinho. Final Fantasy. Vamos ver aí como é que está o nosso áudio. A imagem deve estar... Deve ser a imagem está legal. Tinha um pouco de Final Fantasy. Vamos ver aqui o que tem que fazer. Ah, pra cá. Aqui. Deve ser ao redor dessa pedra aqui. Deve ter alguma coisa. Deve ser um mundo aberto. Deve ser um mundo aberto. Deve ser um mundo aberto. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que chegar naquele objetivo ali. Obrigado aos comentários, pessoal, que esteve na nossa transmissão. Já estamos com uma hora de live aí. A gente já trocou. Um pouquinho. De Final Fantasy. O objetivo aqui. Parece que não aparece mesmo. Metros. Talvez seja de metros aqui. 30 metros. 39 metros. Agora 38. Alguém que está se afastando aí. Algo que está se movimentando também aqui. A gente não consegue chegar. Final Fantasy. Jogando um pouquinho aí de Final Fantasy na nossa página. Pô, mas é difícil aqui, cara. Pô, acho que se movimentando deve ser algum bicho. Vamos ver aqui não. Tem muito. Vamos ver esse pessoal que... Oi, estão entre três. Quatro. Vamos lá, vamos ver. Pô, eu gosto dessa... Eu gosto da trilha sonora desse jogo aqui. Muito massa. Não sei se na live fica bacana aí para quem está assistindo. Em alguma das redes sociais aí. Eu sei que no Facebook. Uma pessoa assistindo aí. Obrigado. As outras redes sociais também que a gente está transmitindo. Não sei se o pessoal ouve legal também aí. Para mim parece... Muito bacana aí a música. Trilha sonora aí da filme. Várias cenas. A maioria aí das cenas. A música é muito bacana, muito boa. Não sei se não está muito alto também aí. Se algum estiver assistindo a transmissão. É rude. A gente vai jogar um pouco aí de Final Fantasy. A música é como... Não sei em que direção que ele tem que ir. Não sei se ele é obrigado a ir para... Qual a direção. Para cá. Vamos lá. Aqui ele perdeu um pouco o rumo do... Agora a gente tem que ir, ó. Ele tem que ir para cá mesmo. Enfim para cá. Vá pra cá. Aqui eu estou! Vai pra cima Pra cima, neném Pra cima Peguei a manha Peguei a manha Vamos lá, pegando a manha Vamos lá Pô, passou Passou direto Ah, gente A gente vai passando aí uma hora de live Ah, uma horinha Passa rápido, hein Uma horinha de live vai passando rápido Vamos ver que horas são São 11h33 Uma horinha de live Mas o pessoal tá cansado Vamos lá, o pessoal tá cansado Vamos Vamos lá, agora tem que achar um Aqui pra cá deve ter também alguma coisa mais Trilha sonora bem bacana do filme Final Fantasy Oh, lá tem Vai se movimentando também O pessoal que tá acompanhando aí a transmissão aí Se puder deixar Comentário na live aí Se está Tudo bem? Aqui tem mais Bom Comentário na live aí Sim... Não... Não... O que é isso? Ei! Onde você aprendeu aquele? Oh, você não é cheira. Oh, não é isso? Cuidado, gente. Não... 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 Não é o momento para o primeiro lugar. Não queria fazer isso. Aqui. Carregar outro... Outra cena aqui. Vamos agora pegar um... Vou pegar aqui um objeto. Certo. Ok. Vamos voltar. Entendi muito bem. Entendi muito bem qual é a viagem. Ele dá um trailer assim. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. Entendi. Voltando. Beleza. Vou encher as vidas deles aqui. Vamos ver se completou. Salvar foto. Não vou salvar foto. Vou botar de novo. Ah, vai tirar fotos agora. Vou voltar aqui. Pode ter que voltar. Nunca levou uma vista assim? Na cidade de Crona? Não! Mas... Não existem animais e demônios. A beleza da natureza vem com o perigo. É assim que funciona na terra. Bem, os cristalos na terra funcionam para mim. Não, mas não sem o rei para obter eles. Esse trabalho irá para você em algum dia, Noct. Você acha que você estará... Eu vou ver o que eu posso fazer. Uma vizinha simples, sem muito filtro, sem muita coisa. Só para testar mesmo como é que vai ficar a nossa transmissão. Tela cheia. Vamos ver como é que vai ficar o áudio também. Depois, no final, na finaleira, a gente... Faz a soma aí do... Pra ver o que ficou bom e o que não ficou. Se alguém estiver assistindo aí a transmissão... Em alguma das nossas... Lives aí... Deixar nos comentários... Se ouve bem... Nos ajuda bastante aí na... Pra tá melhorando aí o... A nossa transmissão, o nosso conteúdo... Nas nossas lives aí. Obrigado. Obrigado, Jana. Obrigado... Tiaguinho também aí. Juliano. Juliano também teve na nossa live aí. Juliano Tavares. Tiaguinho Pires. Tiago. Titi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos completando então aí uma horinha de live. Vamos completando uma horinha de live aí na nossa página do Facebook. Lembra... Guarda os comentários... Ah, que cara! Sabia que tinha... Sabia que tava muito... A gente tá precisando de disparar. É lá. Que não aponta, tio. Usa a arma, meu c... Usa a arma, meu c... Meu c... Meu c... Não tem problema. Ah... Com essa baita dessa arma... Poderosa aí não... Ah, aqui tá. Pô, poderosa. Agora... Uma lança. Pô, tem que usar a arma, meu c... E... Vamos lá. Vamos... Vamos testando aí alguns... Alguns jogos aí pra ver o que que fica bem com... Essa placa de vídeo vai suportar bem. Essa resolução de tela também aí a gente vai... Vai dar uma melhorada aí na nossa live, na transmissão. Vamos lá. Vamos adiante. Uma centralizada um pouquinho melhor na nossa... Nossa câmera aqui. Já fica legal. Vamos lá. 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 Ignis! Se eu puder. Não tem as regras. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vamos lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Jogabilidade boa. Transmitido ao vivo então em direto da página do Facebook. A gente vai tentando achar os locais aqui escondidos. Tem uma musiquinha rolando já, o pessoal deve estar tocando alguma música aqui. Carrão. Carrão super top. A moça... Provavelmente acho que ele vai ter que falar com ela. Desculpe sobre a espera. Ela não é bonita? Ela está quase tão bonita pela rua. Ela está em volta. Nós devemos todos tirar uma foto com ela. Não dá tempo para tirar uma foto ainda. Não dá tempo para tirar uma foto. Acertar, aceitar essas fotos aí. Não, não at all. Perfeito. Eu pensava que você ia dizer sim. Então eu já colocaria isso no tronco. Tem que ter um motel na sua via para o Galden. Se vocês não gostariam de dar isso ao proprietário, isso seria bom. O pai não gosta de pai. Agora que ela está toda polícia e está pronta para a rua, você gostaria de levar ela para uma pequena camada de testes, Noct? Vamos lá. Beleza, vamos passar. Vamos passar. Vamos passar adiante. Por que não? E eu não preciso te lembrar de exercitar cautela. Vamos passar adiante. Vamos lá. Vamos falar de novo, não. A gente tem que pegar alguma coisa aqui. Vamos ver se vai ter que pegar. Achou algo no chão. Tem que ter alguma coisa perdida por aqui. Agora ele vai falar assim. Vai falar com o mecânico. Tem uma dor no olho. Vamos lá. Vamos lá, não enrola. Vamos lá, vamos lá. Diz o que é para fazer aí. Vamos lá. Tem que pegar esse equipamento aqui. Tem que pegar o equipamento. Não, tem que ir à rua. Vamos lá, tem que seguir adiante. Noventa e quatro. Vamos lá. O que é que vai parar por lá por cima desses canos aqui? A gente vai ver se não tem nada aqui de carro. Vamos lá. Jogo de Mundo Aberto aí. Final Fantasy. A Hammerhead é como não tem garajosa de qualquer lugar. Você sabe? Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco vamos jogar em ação, vamos lá. Eu vou esquecer uma vez que esse jogo está terminado. Não há razão que você não pode pagar eles uma visita em qualquer momento que você puder. Eu tenho certeza que Cindy vai ser cuidadoso. Vamos lá. Vamos lá. Certo. 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 Eu acho que você acha que você não pode pagar. Você acha que você não pode pagar? Vamos lá. Eu acho que eu melhor vou tirar a mão. Você gostou disso? Isso é bom! Narkt! Peguei-me. Certo. Vou trocar de arma. Vamos. Desculpa. Ah, eu vou jogar por aqui então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui a direção que eu tenho que tomar. Obrigado os comentários aí, o pessoal que está assistindo a transmissão. Também por outras redes sociais aí, não sei a do Facebook. Obrigado aí quem está assistindo. Poder deixar nos comentários aí de onde está assistindo. Pra gente saber também quem está assistindo a transmissão. Transiçãozinha aí, simplesinha. Só pra estar interagindo aí com o pessoal da nossa página. Vamos deixar um comentário pra gente aí. Obrigado. Minha mão se ligou. Vamos tentar achar aqui onde a gente tem que ir. Ah, vamos lá. Fazer o contorno aqui nessa pedra. Pô, umas distâncias longas, né? Umas distâncias longas aí. Vamos lá. É um jogo bem legal aí. Um momento de bastante ação também. Horas. Tô testando esse jogo aí pra ver como é que vai ficar. Transmissão aí. Só estamos com uma hora de live. Um dia maravilhoso. Certo de falar, tempo para alguma ação. Certo de falar, tempo para alguma ação. Isso aqui é algo. Pegar então esse poder. Pegamos o poder. Vamos ver se esse poder aqui dá para alcançar. Vamos testar as habilidades de bebê. Vamos lá. Vamos tentar deslocar aqui. Agora ele vai deslocando. Aqui está um pouco. Está passando um carro lá no fundo. Passar aqui de novo. Carregar um pouco aí a nossa transmissão. Vamos verificar ele. Vamos ver se eu consigo voltar aqui agora. Vamos ver se eu consigo voltar. Agora o pessoal chegou, veio todo mundo junto. Vamos lá. Caraca, é uma pista abandonada. De uma horinha de live. Temo bem certeza aí quanto tempo a gente está fazendo já a nossa live. Vamos ver quanto tempo a gente já está fazendo live. Uma horinha. Fechando uma horinha aí de live. A gente vai fazer um intervalinho. Depois seguir o mais. Tendo um pouco de sono aí. A gente está cansado aí. Nosso dia foi fechado. A gente arranja um tempinho para jogar um pouquinho aí. A nossa transmissão ao vivo. A página do Facebook. A gente vai fazer um objetivo. Tem pela frente aí. Ai, é gigante. Cara, aquele lá é grande. É um rinoceronte. Você sabe, você pode estar capaz de cair se você começar a parentar ele de forma adequada. Peguei! Meu prazer. Entendido? Entendido? Capricha! 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 Nosso trabalho! Nosso trabalho! Ei, não! Warp strike! Há! 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 Vai! Se pronto! O que? Estou em suas costas! Não pegue! O que eu posso dizer? O que? Eu ganhei até estrelas! Ganhei até estrelas! Ganhei até estrelas! Show! Valeu! Valeu afeição! Vamos lá! Vai de novo! Final Fantasy! Vamos com uma hora de live! Final Fantasy! Final Fantasy! Vamos ver! Qu participant! E aí Era mais 7 godina! Min 6! Qualquer coisa! Mas a gente acha disso? É? Não clicou bem? Diga-nos o que fazer! Ei, como é que está lá? Eu acho que vamos ganhar! Eu vou pegar! Ei, não é! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu gostaria de ver isso! Eu não vou sempre ser assim! Temos que ir em cima! Agora! Tente isso! Olha os inimigos! Olha só, eu tenho! Okay! Tem! Tome! Estou em cima! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vou lá, vou fugir, vou fugir. Caiu, caiu, terminou. Terminou. Oh, o rinoceronte gigantesco Jogo top, obrigado Então aí a gente estava jogando Calfidante Vamos ver aqui o que o pessoal comentou Aqui Nossa transmissão Ah O pessoal é brincalhão Obrigado aí os comentários aí na nossa transmissão ao vivo Fechando aí uma horinha de live A gente vai Fechando uma hora de live Vamos seguir aqui com Um pouquinho mais aí de Final Fantasy pra fechar aí Talvez a gente feche duas horinhas aí de live Pra exercitar aí as nossas transmissões Pessoal Vai no chão, né Agora sim Mais um Mais uma partezinha aí Agora Até quando é um por um aqui vai ter um Vai Agora é dois Dois Um Fugir 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 Dá pra bater de frente Fugir de frente A gente é brabo A gente é brabo A gente é brabo Fugir Ah Ele tá sem força Ah Ah Defende Defendendo Oh Show Jogo show Tá top Tá top Vamos lá Tá defendendo Agora eu vou partir pra cima dele Ah Não Fico esperando Sra Sra Surprise Obrigado Obrigado Não, soltou a arma. Tudo bem, eu não quero mais. Ah, eu não! Quanto tempo em glândula? Sem tempo, Renelli. Perdoe. Quanto tempo! Eu quero entrar no meio. Não se pude! Isso acontece com nós melhor. Agora vamos matar ele. Essa é a esperança. Pedra. Ah, fraco. Não dá fugir aqui. Oh, defendeu? Gravou. Gravou. Bah, eu acho que deu game over. Fechando uma horinha de live aí, deu game over, a gente vai... Vamos de novo. Vamos lá, a transmissão. A transmissão tá de boa, vamos ver como é que... Diminuir um pouquinho a nossa transmissão aqui, a resolução da nossa... Vamos ouvir aqui nas configurações. Vai carregando. Vamos lá. Vamos fechar duas horinhas de live aí pra... A gente vai carregando aqui. O jogo é grande. O jogo é grande. Final Fantasy. Vou fazer uma rápida pausa depois então aqui. A gente tá testando aí os equipamentos. Estivemos aí com a... A participação do quebradinho dos teclados também aí na nossa transmissão. O Tiaguinho, o Pires. Bah, ele voltou. Aquele começo ainda. Ah... Não sei se eu consigo pegar esse caminhão aqui, não. Tem um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com mais transmissões aí, mais... Mais transmissão na nossa página do Facebook. Grande abraço. Obrigado então aí, pessoal. A gente só fez aí uma... Uma transmissãozinha aí. Pra tá interagindo com os amigos da nossa página aí. Tivemos aí um pouquinho de... Calfdutch. Pra tá interagindo aí com os amigos da nossa página. Facebook. Também aí vamos estar fazendo live pelo canal da Twitch. Também aí quem não acompanha as nossas transmissões por lá. Pode ficar à vontade. Hoje eu fiz apenas uma live simples aí. Pra tá interagindo aí com os amigos da página. Agradeço quem participou aí comigo. Muito obrigado. E a gente espera aí que o pessoal goste das outras transmissões que a gente vai estar fazendo também aí nas redes sociais. Um grande abraço. E se Deus quiser a gente vai tá fazendo mais lives aí. Pra tá interagindo com o pessoal da nossa página aí. Os amigos. O pessoal que acompanha a gente aí. os nossos trabalhos nas redes sociais. Um grande abraço. Fiquem todos bem. E até o próximo... Nossa próxima transmissão aí ao vivo. Se Deus quiser aí a gente logo logo vai tá transmitindo de novo aí. Mais alguma coisa aí. Jogos também aí. Live musical. E aí a gente vai tá mostrando também aí pros amigos a nossa página de game player aí. Também. Mais uma opção aí que a gente vai tá mostrando aí pros amigos da nossa página. Um grande abraço. Fiquem todos bem. E até os próximos vídeos. Fui.